Vamos todos, deixe-nos suplicar Vamos todos, deixe-nos suplicar Quando estou de joelhos Com o tempo nasceu do sol E recebo a culpa ao vencer Vamos todos, deixe-nos suplicar Vamos todos, deixe-nos suplicar Quando estou de joelhos Com o tempo nasceu do sol E recebo a culpa ao vencer Eu recebo a culpa ao vencer Vamos todos, deixe-nos suplicar Com o tempo nasceu do sol Com o tempo nasceu do sol Vamos todos a Cristo, vamos adorar Quando escondes joelhos com o rei do céu Eu recebo tua graça Vamos adorar-nos, vamos adorar-nos Vamos adorar-nos, vamos adorar Canto a vencer, venha sobre mim, praça sobre mim, canto a vencer.